Vamos lá para fora conversar com o Alisson Moura, ele que tem informações a respeito do crédito que foi liberado para 9 milhões de paranaenses através do Nota Paraná. É isso mesmo, Alisson, quais são as informações? Bom dia para você, seja bem-vindo ao BDL. Oi, Michel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Litoral nesta terça-feira chuvosa e fria aqui em Paranaguá. O Estado do Paraná liberou 22,9 milhões em créditos do ICMS, né? Esses créditos aí do Nota Paraná que são referentes a compras do mês de fevereiro e que vai beneficiar muitos consumidores e também entidades sociais. Esses créditos aí que são referentes ao mês de fevereiro ao todo são cerca de 9,9 milhões de consumidores que terão direito a esses créditos. Esses créditos, eles podem ser transferidos para contas bancárias cadastradas no site ou no aplicativo Nota Paraná. Créditos esses que foram gerados de 63,2 milhões de notas fiscais emitidas no mês de fevereiro. Então, uma boa notícia aí para os consumidores, os créditos, né? Estão sendo liberados do ICMS no Nota Paraná. Esses créditos são devolvidos aos consumidores com base no faturamento das empresas que realizam as vendas. O valor que retorna aos consumidores depende de variáveis como o faturamento das empresas e o volume de compras que geram notas fiscais com CPF em determinado mês. Então, uma boa notícia para os consumidores e também para as entidades sociais. Eu volto com você, Michel. Muito obrigado pelas informações, Alisson. A gente volta a conversar aqui dentro do BDL ainda desta terça-feira. Muito bacana, né? Dinheiro sendo devolvido aí aos paranaenses. Então, pega já o teu aplicativo também. Ou melhor, espera o BDL terminar. Você pega o aplicativo, dá uma olhadinha lá e vê se caiu essa graninha para você também, né? Qualquer dinheirinho aí na metade do mês já ajuda. O que é isso? E aí